Eu venho convidar vocês aqui para votar no Evaldo Lima. Evaldo tem história de luta e apoio pela democracia e na ajuda e no compromisso com os trabalhadores. Precisamos de pessoas assim na Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos reconduzi-lo e ajudá-lo nesse processo. Eu volto a Evaldo Lima, 65789. 65789, professor Evaldo Lima é o meu vereador.